Música Música Estica nessa danada, movimento e vem por cima, vai, sentando o rei, volando, vai, 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 vai Eu disse, vixe, cara, é satanada, movimento e vem por cima, vai, sentando o rei, volando, vai, 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 vai Eu disse, senadão, senadão, roda um óbvio que tem ela, senadão Voltou no chão, senadão Música Estica nessa danada, movimento e vem por cima, vai, sentando o rei, volando, vai, vai, sentando o rei, volando Música Estica nessa danada, movimento e vem por cima, vai, sentando o rei, volando, vai, 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 vai Eu disse, senadão, senadão, roda um óbvio que tem ela, vai, jogando esse tipo no chão Eu disse, senadão, roda um óbvio que tem ela, jogando esse tipo no chão Eu disse, senadão, senadão Olha o movimento que ela vai jogando esse tipo no chão Eu disse, senadão, senadão Olha o movimento que ela vai jogando esse tipo no chão Eu disse, senadão, senadão Olha o movimento que ela vai jogando esse tipo no chão Vai, 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 vai Música É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sufrancilho aqui Marquinha tá ok A unha tá ok Não, não vai, não vai, não Vem,って ele te incom Vem, tem que te incompar O do papel É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sufrancilho aqui A unha tá ok Marquinha tá ok Vem, tem que te incompar Vem por cá, mas você vai ter Uma bebida, essa não cá, mas você vai ter Porque eu, uma bebida É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, seu canselho ok Marquinha tá ok A unha tá ok Pronta no varão Pronta no varão, pode ser cego do seu ex Pronta no varão, pode ser cego do seu ex O chileiro e paga todo o mal que ele te fez Se ele te trovar, vai se arrepender Uma bebida, essa não cá, mas ele vai ter Uma bebida, essa não cá, mas ele vai ter Porque uma bebida, essa não cá Isso é caso, vamos ver Pronta no varão, pode ser cego do seu ex Pronta no varão, pode ser cego do seu ex Pronta no varão, pode ser cego do seu ex